Começo da tarde ao Recife, Valdemar Lemos não perdeu tempo e já comandou o primeiro treino no time Alvicubro. Um apressado Valdemar Lemos, pelo menos para trabalhar, direto do aeroporto para o campo. O jeitão e tranquilo é que não mudou. Cinco anos depois, o carioca de falamansa está de volta para a terceira passagem pelo Náutico. A contratação de Valdemar Lemos faz parte da readequação financeira que o Náutico está passando para o restante da temporada. Problema que ele também sofreu nos trabalhos anteriores no clube. E mesmo assim, teve sucesso. Se eu e esse grupo, do jeito que eles se mostraram ali, que eu pedi para olhar na cara e falar, né? A gente precisa olhar um nos olhos dos outros e a gente está falando o que precisa ser dito. Mas com calma, querendo sempre resolver o problema. Não adianta que não vai ser resolvido de outra forma. E se houver essa aliança dentro desse grupo de jogadores e depois com todos os segmentos, aí eu acho que a coisa pode acontecer.